Cavalheiros, estamos cá de volta no Jogando Comedigo. A gente tá jogando Donkey Kong 64 Tag Anywhere, que é o modo onde a gente aperta o botão e troca o Kong. E a gente parou aqui, numa sinuca. Tipo, o cristal tá acabando, a bala tá acabando. Deixa eu ver, como é que estamos dando? A bala não tá acabando, o cristal tá. Mas aí é o seguinte, a gente vai fazer esse minigame aqui, se deixa eu passar pra se preocupar com esse cristal. Depois vamos tentar fazer isso aqui primeiro, que é um minigamezinho muito desgraçado. Mono, no caso. Aquela banana que eu deixei justamente pro comecinho, porque se der errado aí eu só desligo e vou chorar. Mas pense numa corridinha desgraçada, você vai uma corrida com aquele inseto desgraçado, cara. Isso aqui é meio pesado, eu tenho um trauma dessa parte, cara. Eu vou explicar a história do trauma já já. Você fica pequeno com a Tiny e toca uns sacos aqui bem massa. Quase que o cristal não dá nem pra chegar aqui. A passão tá muito boa. Aí lá, já uns cocos pro resgate. Oh, que segure firme. Vamos, nossa. Solta aí. Solta aí só de zoos. Tomar bichinho. Molho de tomate lá embaixo. No. Aí, vamos lá. Ah, minigame miserável. Ele tá jogando buraco pra correr aí dentro. Esse bicho é microscópico, esse inseto desgraçado. Ah, é apenas você, TinyBain. Você conseguir me vencer. É uma corrida. É feito pra esse cara descer, que ele vai girando feito um babaca. Ele fez pra ele sair. E você, além de ter que ganhar a corrida, você tem que pegar 50 moedas. Não é massa? Nossa, também que eu descrevo que você pode dar uma porrada ali. Fome. E eu demorei muito pra descobrir isso. O tempo não é muito... É muito generoso aqui, né? É uma corrida. Você pode ir mais cerca. Ai, como é que é uma corrida, né? Que o cara... Tem um equilíbrio. Que rápido. Tem que ir pegando os negócios. Não pode triscar no desgraçado lá, porque ele tem a ruína na porrada também, né? Ah! 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 Pega aqui. De primeira. É a primeira não aqui, né? Droga! Peguei era pra esquerda. Vou pensar pegar nas moedas aqui, vai atrasar mais. Jogo, velho. Bicho, meu cangoto, cara. Dá pra escutar o barulhinho dele. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Sa da frente. Sa da frente, seu babaquinha. Aí. Aí. Se fosse antigamente... Se fosse antigamente, eu tinha perdido. Caceta, olha lá. De primeira. De primeira. Cadê a música? Chora, desgraçado. Você é melhor do que eu achei. Eita, né? Aqui o seu prêmio. Ô, banana. Essa banana é muito difícil, cara. Você tá doido. O que eu podia deixar pra trás? Não é questão de honra. Desgraçar esse otário. Malar. E primeiro, eu espero que esteja gravando. Foi tão rápido. Olha lá. Pra um outro pegar. Vamos pegar do Didi também. O negócio aqui tá sem cristal, né? Deixa eu ver como é que eu faço pra... A gente vai na outra pirâmide. Depois volta pra cá. Apesar de que eu estava cundido. E não liberou uma pirâmide pra cá. Enquanto a gente procura essa outra pirâmide. Deixa eu explicar o trauma que eu tenho. Era o seguinte. Era uma manhã. Uma manhã mística de alguma coisa. Eu estava lá. Eu, desgraçado. Jogando Donkey Kong 64 nessa parte. O analógico do Nintendo 64, né? Tipo, não é perfeito. Bicho. Funcionar, funciona. Mas em troca de funcionar, ele quebra seu dedo. O cara com o carro usando o dedo. Segurando pra cima pra ganhar na corrida de um desgraçado desse aí, hein? Não tem outra história, né, cara? Foi uma manhã longa. Uma hora o cara... O cara escutando aquele besouro desgraçado lá rindo de sua cara. Quando você perde, ele dá uma risada. Não é massa? A banana daqui a gente já pegou, né? Vamos lá. É, pra aquela pirâmide ali também ter liberado. Eu vou deixar essa pirâmide pra... A marra depois, que é uma banana com cada, né? Uma banana dourada pra cada. Isso aí depois também. É aquela pirâmide ali que eu quero. Bora lá. A pirâmide do Jeg. Na verdade é uma alpaca. É um camelo. Vou caçar aqui. O que desgraça é isso aí, mas... Ah, não vou não. Chama de jegue mesmo. Sejumir. Esse tiro que não era pra ter acertado, acertou, né? Tem uns que é no centro e... Acerta que comédia é essa. O volume não está baixo demais, não. Não estiver gravando o volume, velho. Tá assim. A metade aí deve estar bom, que eu não lembro de ter mexido. Mais uma das bananas. Ah, pô, perdi a cutscene. Mais uma das bananas que falaram. Era pra ser o link aqui, né? Já. Bora lá. Parada do Diddy. Como é que a gente vai fazer? A do foguete. Não é tão difícil quanto aquela corrida, mas é meio chato. Qualquer coisa eu ensino um bugzinho massa a vocês aí. Um bugaúrbo. Uma coisa de cada vez. Se eu mandar um solo de trompete aqui bem massa. É um trombone? É um trompete? É o quê? Um trombone, um trompete. Eu não sei a diferença. É um bicho que é só pra ir. Instrumentos de açúcar. Eu acabei de apertar o comando pra Kazooie. Não tem o comando que a Kazooie fica assim. Eu acabei de apertar aquele comando. É o mesmo da arma, né? Eu lembrei de banho do Kazooie aqui do nada. Pô, que vergonha. Ativa a arma pra quê, doido? É o comando é o mesmo, doido. É o mesmo da Kazooie. Bem-vindo à fase de bonus. Teaturing turtle trouble. O objetivo desse minigame é você alimentar as cobras por enquanto elas rodam bicho. Tem coisa. Você dá três em cima, carrega no meio. Três em baixo. A música não vai funcionar. Tá sem uns bichos não vão nem pedir. Mas quando a cobra pedir comida, você vai lá e ativa e não tem erro, né? A banana grátis poderia ser daquela que você chega e pega. A banana grátis poderia ter um erro. A banana grátis pode ser daquela que você ficava com a manga. A banana grátis poderia ser daquela que você chega e se separa o meu corpo. A banana grátis pode ser daquela que você chega. A banana grátis pode ser daquela que você chega e se separa o meu corpo. Uma amizade que tem um erro. Olha só que o seu corpo nunca vai chorar. Tá vendo como tá esquisito essa pena, cara? Essa pena e esse balão, as outras armas estão de boa. Mas quando você dá um tiro no balão, usando pena, é como se a pena ficasse por trás do balão. É muito esquisito. Turmina aí, acordar. É o nosso jegue. Ô, comedinha. Tem mais desse solo de bongo. Olha aí, desgraçado. Dá uma cuspida. Tem lhama? Lhama é que cospe, né? Imagino que seja uma lhama, não, mas... Mistério de que bicho é esse? Para poder chegar e dizer... Mas vamos ter que nadar no cuspe do bicho. Faremos isso agora. Então, volta pegando banana aqui. Deixa eu aqui rapidão, que é isso? Ah, essa porta... Deixa eu fazer isso aqui agora. Isso aqui vai levar uma coisa lá fora. E se der um erro, tipo, se der um limbo, ou você sai da fase e sai e fecha de novo, é bom você abrir isso aqui e sair. Vai dar uma atrasada um pouco, mas não é? É melhor do que... Dar uma atrasada maior você abrir aquilo ali, não ir. Fechar e você ter que voltar a fase todinha. Vou dar uma volta aqui pegando banana e vou lá fazer isso agora. Peguei cristal por aqui, porque se você pegar cristal, dá também para fazer outro negócio lá. Foi justamente aqui que deu um erro para mim, que eu tive que fazer de novo. O cara deu um tiro e tirou a arma, mas rapaz. O cara... O swag, hein? É confiar na mira não, meus amigos. Foi aqui que deu um erro, mas é o seguinte. Como é que a gente está de banana para o Link? 51. Porque, né? Se eu tentar pular nesse pó e der o erro e eu ter que repetir essa parte aqui todinha, acaba demorando mais. Ou deixar a banana para trás, que é melhor fazer isso. Eu vou deixar a banana para trás. Eu vou deixar essa banana para trás e... pular naquela parte que abriu. Precisa de 75 bananas? Deixa essa 5 para trás aí, não tem onda. E temos mais um na banana. Link. Aqui é um puzzle muito... muito complexo. Você tem que fazer pá de bicho de cor e som, né? Você vai escutando, tá vendo? Quando o som de um verdinho é diferente... Aí, quando é igual, eles ficam rodando para sempre. Simples assim. O que é isso? O que é isso? E a bola? Como é que tá? Mais uma. Como é que o... O senhor Link tá bom já, hein? Tá bom? Tá duas só? Como é que tá bom? Pode pegar duas seguidas, né? Gosto assim. Tem uma na outra pirâmide e... Aquela que é uma para cada. Aquela é pirâmide gigante. Opa, tem cristal aqui. Amei. A situação do cristal tá meio precária. O que é que eu quero com o cristal? O cristal, cara, a gente tem que fazer aquela corrida com o Diddy. O cristal fica infinito durante a corrida, mas assim que acabar, né? Não tem que acabar, não. A gente está abacando o chão. E fica por isso mesmo. Pronto, acho que... Deixa eu dar a volta pra lá. É pra ter mais coisa aqui, não? Abriu o cuspe do bicho ali. Abriu o cuspe. Que expressão é, velho? O bicho cuspiu no chão ali, doido. A gente cuspiu e abriu a tampada toda no chão ali. As coisas pra cá, opa, foda. O histórico do jogo até errado é, velho? Eu tô escutando essa desgraçada rindo na esquerda. Outra vez ali. A foto dessa... Essa fada, é uma fada... Essa fada. Cadê? Essa daí tem uma cor na calcinha. Você tá com formiga na calcinha, desgraçada? Para aí. Ei! Ela tava no jeitinho, velho. Ela para por aqui de novo. Eu sei que eu vou fazer uma rotina. Aqui ela fica mais lenta. Vai pegar a distância, cara. Mas também não é pra tirar na bicha, não. Nossa, que estouzinho aqui. Vou pegar a distância que ela não tá contribuindo. Ela lida bem certinha. Ah, desgraçada. Tome. Como não foi, cara? Como não foi? Só por causa da perna da bicha nem dá pra ver na foto. Dá pra enganar, não? Você tem que aprisionar no filme. Não é uma foto normal, não é uma fotografia normal. Vamos passar 10 horas aqui, é? Aqui, ó. É mais chato que eu ia tirar em balão, né? Não é não? Ela tá trancada. Pô, ela tava bugada ali na parede. Algumas 10 horas depois... É, cara, desgraçada. Agora foi. Ela puxiu, caceta. Ela deu um teleporte do... Ela foi da esquerda pro meio ali, bem rapidinho. Isso aí foi o meu. Um pouquinho mais pra cima, hein? Tá trancada. Ô, comédia. Nunca... Nunca... Eu tive um trabalho tão grande pra tirar foto na fada. Tome, agora foi. Aê! Caceta! Trabalhozinho miserável. É não de bugar, bicho, aí. Ah, falta metade. Mais uma fada? Vinte e três... Aqui, o jeito bom de recuperar cristal. Ou você tira foto de fada, né? Além de der o pau máximo de cristal em um, ela te dá um... Um a mais. Rapaz. Moriu! Vamos economizar cristal agora, cara. Mais um blueprint. Esse é o blueprint, porque realmente, né? Mais um... Bora! Bora! É uma banana que tem ali do outro lado, ou vamos fazer apertar o botão pra chegar lá e ter bônus? Ah, banana. É um trabalho desgraçado desse. Você vai apertando botão por botão pra liberar a plataforma pra você ir pulando. Chegar ali, ainda tem que fazer um bônus. Fazer um minigame. Como é que chama? É que chama de bônus, né? Bônus do DK normal. É bom você vir tomando dano na volta. Na ilha não dá certo que na volta você morre. Lógico. Pô, não tenho feito muita cor da outra vez, não, hein? Tô no banana aí. Tomei muito dano na ida. É bom ir na volta, pelo menos com um pouco de cuidado. Eu via me desgraçando na lava de um jeito ou de outro. Mais rápido. Sabe, hein? O teleporte teria sido melhor, não? Não, porque aqui na direita já tem coisa. Uma pequenininha aqui daqui que chega. Eu vou botar um fio. Meu Deus do céu, bora, meu filho. Eu digo bora. Aê. Nem parece que ela diminui tanto, né? O ângulo de câmara não parece, mas ela fica bem desgraçadinha mesmo. Aquele buraco na parede. Aê. A primeira medalha da fase. Tinha se publicar aqui a volta completa. Tem esse instrumento aí. Aí já foi. Então sim. Fala pra baixo e acho que isso aqui seca, né? A pequena banana aqui. Que não vai precisar. Que não vou voltar não, mas... Pegar a medalha o suficiente. Cinco. Não vai fazer a diferença. É aqui que a gente salvou justamente o Link, né? É a banana falante. Diddy tá dando trabalho, hein, cara? Tá com a banana todinha ali. A outra deu aquele erro lá. A outra fase. E cinco fez a diferença, mas tem cinco lá fora. Não tem história. Se tivesse pego lá, né? Mas se tivesse pego lá e dado o erro aí também. Não ia ter que voltar essa parte toda. Vamos não. Vamos ter essa pirâmide aqui. Imagino que esteja seca. Aquela banana desgraçada lá aqui. O problema não é ir lá e fazer. É porque esse derro vai fechar. Eu vou ter que entrar de novo. Vamos embora. Não tem nem história. Para que paro de cá. Pra que esteja aberto lá. Tu vai encontrar uma desses erros, hein? Algum dia. Algum dia a gente joga Donkey Kong. Tá quase perfeito, né? Tipo, tirando esses erros de língua aí. Esse medo. Os erros visuais deu pra resolver. Tá quase perfeito. Tá quase lá. Algum dia a gente consegue. O sonho de jogar um... Mario 64 já dá, né? Pra jogar em emulador bem direitinho. Pô, dá pra jogar em emulador melhor do que dá pra jogar o jogo oficial, hein? Donkey Kong ainda não dá. Ah, mas meio que dá por causa dele, né? Resolução HD e trocar o macaco quando eu quero. Meio que dá pra jogar melhor. O problema é os erros. Ficar mesmo, olha. Aquela porta aberta, a gente usa o... Kong Kong. Ah, mas esse bicho não tava vendo não. O que é isso menos 10 vezes. Ah, mas esse bicho não tem... O que é isso? 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 Escondidinho sem deixar os caras te ver. Essa é a variação mais fácil dele. Os outros são muito chatos, cara. Eu odeio isso de ter que me esconder. Prefiro chegar lá na... Porrada. Eu botei, só não... Nunca tentei bater quando os caras estão de costas, velho. Não é pra ser tão difícil assim. Eu nunca tentei. Eu vou tentar... Essa ideia já é bem aqui. Depois, algum outro dia eu vou tentar, cara. Porque os estão de costas e você arruina ele na porrada e eu não vou lhe ver, hein. Eu passei, até você dar um batalhão no cara por trás. Mas olha lá, de primeira. Essa é a variação mais fácil também. Mas teve um aí que... Você tá doido, uns 40 minutos pra poder passar. Não só... Até o final do meu negócio. De repente tava difícil porque realmente deve dar pra bater nas costas do bicho. Eu nunca tentei, cara. Aquela corrida do inseto também, que eu nunca tentei bater no inseto. Eu chegava no final e eu pedia. Ele passava na minha frente, né. Eu tava concentrado na corrida sem bater no cara. De repente, né. De repente a solução é a violência. Se você não tá usando violência pra resolver seus problemas aí. Se você não tá usando violência demais, se não tá resolvendo, é bom. Quanto uma violência, bora ver. Talvez eu volto algum dia para testar isso aí. Vamos com o Guido fazer a corrida. Como é que estamos de tempo? 20 minutos. Vou fazer outra pirâmide ali também. Então... Vai fazer a pirâmide e o chefe. Bora fazer isso aqui antes. Temos de cristal. O cristal top. Tá no máximo. Acabou de tirar foto de fã, né. Oxi, Duny. Tá mal dando eu tomo, mas beleza. Tem que pisar na areia primeiro, não? Orr. Um rindo de ponto miserável lá. Vendo foto de cristal, né. Ele deixa a banana de provocação aí, né. Mas você... Não é só uma volta aqui. Tá vendo? Você dá uma volta, aparece a música, você acha que fica por isso mesmo. Mas é um estranho, né. É que demorou pra descobrir, né. Quando era um molequinho. Ele volta. Tá vendo? Duas ainda é demais. Só tem a indicação. Porque só tem uma banana ali. Se fosse uma banana que fica, dele respawn, né. E a única dica é esse desenho em cima do cara. Você acha que passa uma vez, vai dar certo. E não, é tipo uma corrida, não. Ele vai soltar um... É tipo um treino de voo. Ele vai soltar umas argolas pro cara ir seguindo, né. Dá pra bugar esse cara. Qualquer coisa aí, se eu for mais de uma tentativa, a segunda tentativa, a gente vai bugando ele. Acho que ele só buga de primeira. Você for com outro mato, você for com outro pong, né. Ele fala um texto aí e fica meio que bugado. Deixa eu bugar o cara pra mostrar. Você troca de macaco bem aqui. Espero que dê certo. Você está aí, Dunk. Ele tem diálogo pra todo o macaco. Mesmo que eles não possam correr. Tá vendo? Aí vai dar um erro. Eu posso ir lá mais devagar que isso. Você tem que me acompanhar. É tipo como é o cara, né. Enquanto tá nesse diálogo, você vai lá e troca de pong pra o Diddy de novo. Imagina que ele vai bugar. Vai ser o Diddy agora. É porque ele pode começar normalmente. Ele vai meio que bugar. Ele vai ficar meio que no lugar. Ele está indo aí simbora mesmo. Deixa eu ver. Ah, não deu erro não. Não deu erro não. Tem vez que ele buga. Você fica trocando de macaco ali. E meio que fica parado no lugar, soltando essas argolas pra você ir seguindo. Ah, não deu certo não. Lembra dessa banana aí, hein. Não, eu sabia, cara. Ah, droga. Deixa eu tentar bugar o cara de novo. Tá na fé. Deixa ele ir uma vez assim. De novo. Bota o Swank aqui só pra ver. Ele tem diálogo pra todo mundo mesmo, porque todo mundo não corra contra ele. Está, Shank. Tá vendo? Como é que o Shank vai voar, meu velho? O Shank não voa, meu. De novo. Uma, duas. Já vai no Diddy já sim, olha lá. Acho que ele bugou. Bugou nada. Aí simbora, tá? Se patar é mais difícil. E dessa já não vai dar também. Não vai dar, rapaz, nessa porra. Sai de casa. Tem acabado até o cristal. Acabou o cristal. Acabou com pouco o cristal aí agora, porra. Tá perto dessa... Oh, como assim, cara? Eu tô cego. Ele não passou no meio, não? No. Tá tão perto, tá tão perto, vai. Arbolas. Esse jogo de voar em argola dentro de 64 aí. Ah, bela voada, Diddy. É o voar da massa. Esses caras são desgraçados, cara. Você já tem o trabalho de fazer esses jogos deles assim, esses... Esses bonos, essas coisas. Ele não entrega banana na mão. Ele deixa aí em outro lugar, né? Não sei o cristal aqui. O cara se está bacando no chão e fica por isso aí mesmo. Pegar aquela banana que eu tenho deixado aqui. Mas ae, mais uma banana. Ae, mais uma banana que eu tenho deixado aqui, né? Bora lá. Imagina, a gente faz alguma coisa. Já deve ter feito a coisa pra abrir, eu não tô lembrando. A gente também solta o camelo lá, né? Eu chamei de camelo de novo. E a gente tá certo. O ladinho aqui que abre. Mimo. A moedinha aqui, rapidinho. Passou da abacaxi, era do outro lado? Só que não abre o céu, dei cara. Aqui é onde a gente salva a Tiny, na verdade. Porque isso aí, tá vendo? Mais uma banana falando. Aqui é onde salva a Tiny mesmo. Desculpe, pessoal. Sinto que eles me pegaram também. A banana pode ter aberto, tá? Tá aberto o negócio, tá? Rapidão. Para de dizer, vamos lá, rapidão. Aqui o progresso não tá tão rápido não, hein? O negócio jogaram o jogo com velocidade. O solo de triângula, seus otários. O que é isso? Oh, mano. Rapaz, na arma também. Vamos desgraçar os caras na bala um pouquinho pra variar o combate. Otários. Cozinha, rapaz. Tem outra sessão aqui na granada também. Tá no super também, acho. Os outros caras ficaram trancados ali, porra. Acaba gastando dois. E o efeito não anda, tá aparecendo aquele efeito lá de baixo, né? Que sai pelas pernas do cara. Opa! Por que que o controle vibrou? Por que que o Donkey Kong tem Rumble Pack pro negócio aqui? Nada a ver, cara. O meu controle morrendo. Na hora que o chão fechou, foi bem direitinho. Eita. Como se fosse do jogo mesmo. Eu não imagino que Donkey Kong 64 tem, ó. Tudo de Rumble Pack, mano. Oh, como é dentro? Ih. Laranjas e bananas. Ih, parece música da Xuxa. Laranjas e bananas. Música da Xuxa na Sapor. A Tiny Quer que é a Tiny Quer aqui mesmo? Ah, tem um buraco no chão ali pra ela, mas isso tá... Ah, tá congelado. Tem que ser congelado pra cima aqui. É um dos meus maiores medos. Um das minhas maiores lutas. Eu vou pedir pra andar em linha reta e dessa vez tem... Tem meio que tempo. Aqui é um peligro. Ei, ei, ei. Vai! Atário! Que bicho, velho. Eu vou pedir pra andar em linha reta. 64 bananas. Mais! Pula. Pula, rapaz. É só uma linha reta. Não tema, não. O cara tá sofrido. Deus me livre. No! Eu achei que era o bicho fechando. Você ia pular ali. É porque o meu analógico é tão sensível, cara. Tipo, o cima não é meio que cima. O cima é um pouquinho pra direita aí. É, moleque. De primeira. Manda o solo de guitarra aqui. Comemorativo. Tá vendo? Esse cara bota até comemoração aí. Vai dar uma abrida no teto e descongelar o gelo que tá ali no meio. Vai dar pra nadar. Vai dar uma abrida no teto e descongelar o gelo que tá ali no meio. Vai dar uma abrida no teto e descongelar o gelo que tá ali no meio. Pra salvar a Tiny, você tem que dar uma cabeçada aqui e fazer o nome Kong dando cabeçada em tudo. Aí é só pegar. Pega coco também, rapaz. Outro coco. Cristal de coco. O cara é fazendo barulho de cachorro. Ainda não acostumei com a ordem dos Kong, velho. Eu fico trocando com o bicho errado ali. Era um pra direita só pra trocar pra os Swank. Aí, tá vendo? Nem que deixou aquela pra trás porque se desse erro ia lascar. Ainda não acostumei com a ordem. Você pode trocar pra direita e ir pra esquerda. Aí, dependendo do bicho, né? Às vezes eu dou uma volta completa. Pari uma pra direita daqui. A parte aqui é pra... Pra o Lenk. Outro pra o Lenk. Iam dar aquela banana de tiro, velho. Aquelas que... Vai sair um poderoso chefão. O urubu, desgraçado. É que o urubu quer com a banana só pra me encher, ó. Me torra a goela. Opa, tem coisa pra... Tem aqui também. Tá, bala. Essa 50 raidá. A cara de maldo, desgraçado. Esse cara tá com alguma doença aí. Ah, moleque. O problema é até ele ficar microscópico. Ó, tamanzinho já. Ai, difícil de acertar. Tá menor que a banana já. Ó, que isso aí. Esse é o Zé Ruela. Aí. Aí, ó. Ele ficou com a cabecinha de nada. Ele tá microscópico e segurando a banana que tá umas 10 vezes maior que ele. Contando que isso é ouro, né, cara? Banana de ouro. Ei. O que é aí, meu culpado? Você tá no meio, no centro da tela. Não tem nem como mirar de outro lugar, ó. Pega, pega. Nossa. Meu do tiro e afogado. Pega, você espírita de porco, seu miserável. Deixa eu pegar a banana com um shake aqui rapidão e a gente faz essa coroa. Ó, valeu. Quem foi que fez a outra? Outro bônus? Mais uma medalha. Foi o DK, né? Tem que fazer com o Didi agora pra fazer uma coroa com cada Kong, né? Pra... Ó, variada. Quinter Carnage. Vai ficar no barra difícil dos inimigos. Na outra era... Eita. Na outra era os... Era os... Era os Noughty. Agora são os... São os Prêmios que eu não deixo escrito ali. Os cocodrilos. Os anajacetinha mó da hora. Aqui é só porrada. Você não pode usar nada que não seja... Que não seja... Esses ataques assim. Aí. Mais uma coroa. Você não pode usar arma. Você não pode usar granada. Você só pode usar porrada. Dá pra usar especial carregado também. É meio que roubado. Dá pra o cara chegar ali e desgraçar toda onda com cristal. Você chega com muito, né? O que é que tinha mais aqui? Ah, já pegou. Vamos embora. Tem coisa da Thayne nesse buraco. Naquele buraco ali. Embora. Vai ficar faltando uma pirâmide. E o chefe. Mas isso aí vai ficar pro próximo. Já tá com mais de meia hora. Fica grande demais. Mas ainda deu certo. Já fez as coisas mais difíceis da fase. Aquela pirâmide lá aqui. Que tem uma banana pra cada um. É tranquilo. Acho que... E tem um blueprint lá também. O que tá faltando... Pra secar a fase. Tá naquela pirâmide lá. Justamente. E tem coisa aqui também ainda. Passa embora sempre a ideia pra você ver. Uh! Foi isso, Vediente! Eu vou ver meus estoques aqui. O cara pagava... Cada um que você pega vai embora um, cara. Isso aí não foi interessante isso fazer, não. Sai com 20 do meio. Barulho de macaca aí. De passarinho. De gorila. Já o que desolou acho que é esse? Eita. Eu já achei que era a banana ali. Um momento. O que é o Jumpscare. Já que isso aí é a banana. Uma banana de boa. Só chegar e pegar. Porque o cara já tá no microscópico aqui. Saiu um... Saiu um cocodrilo. E aí, ó. Eu até vou ceder. Mas depois de ter matado o infarto. Já é tarde. Aí, três pra cá. Aí, pronto. Tá. Tá 100% a fase. No futuro vai estar 100%. Não se preocupe, cavalheiros. É só chegar na outra pirâmide lá. Tem uma banana pra cá, né? Um blueprint. Os blueprint que tá faltando. Deixa eu... Eu vou dar uma olhada assim que acabar aqui. Bora. Já fui. Tá mal olhada. Cachorro, passarinho, gorila. Desativado. Ele já tava faltando um pistão. Paralho de todo animal. Esse diabo dessa pirâmide é um zoológico. Vamos embora. Parece uma saída, não, né? É, moleque. Deixa eu dar uma olhada bem aqui, cavalheiros. Acho que progresso pra eu saber se vai ficar 100% mesmo. 3 e 1 blueprint. Mas a banana aqui vai pegar no futuro. A blueprint dele tá lá dentro daquela pirâmide. E a banana também. Então, 100% prova desgraçada também. Tem que ver a medalha também. Medalha. Medalha tá tranquilo. Tá faltando a medalha dela. Onde é que ela vai achar a banana? Provavelmente dentro da pirâmide também. Do lado de fora da pirâmide, onde a gente vai no próximo vídeo, vai ter banana pra tiny. Então, cavalheiros, eu vou inserendo por aqui. Próximo... Essa fase teve 3, 4. Vejo vocês no próximo jogando que eu me diga. E... 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 E...